Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jaceu Eletrônicos, meu nome é Johnny e hoje vamos fazer a análise do celular LG B220 que é um aparelho voltado principalmente para funcionalidade e para quem precisa fazer muitas ligações e é um dos mais vendidos aqui em nossa loja para idosos ou para quem mora na zona rural pois ele tem entrada para a antena rural, que é essa aqui, que capta o sinal da operadora a longa distância ele é dual chip, ou seja, você pode ter duas linhas num único dispositivo e o tipo de chip que ele aceita é o Mini SIM Card, que é aquele maior a bateria dele é de 950 mAh e tem uma ótima autonomia possui ainda 32 MB de memória interna e a tela é bem pequena e bem portátil Agora vamos para a análise de ponto a ponto O B220 é um aparelho pequeno, bem confortável, tanto para o manuseio quanto para o transporte ele possui 10,89 cm de altura e apenas 4,5 cm de largura a espessura é de 1,41 cm e o peso é de apenas 66 gramas bem leve para quem procura algo prático e que caiba no bolso e se você está gostando dessa análise, já deixa o like e compartilhe para geral para fortalecer o nosso canal ele conta com teclado alfanumérico bem macio a tecla Power para ligar e desligar e também para o desbloqueio da tela fica aqui e essa parte central é a tecla de multitarefas dependendo do lado que você direciona, você vai então ativar uma função para cima a calculadora, para o lado direito alarme para baixo é para escrever mensagem, SMS e para o lado esquerdo você vai abrir a rádio nessa lateral está a entrada para o cabo micro USB para o carregamento a outra lateral e a base não possui nenhuma entrada e na parte de cima está a lanterna e ainda a entrada por fone de ouvido e só lembrando que não acompanha fone dentro da caixa aqui na caixa dele vem basicamente o aparelho, vem a bateria solta carregadorzinho já com cabo micro USB fixo e o manual em português sobre a lanterna dele é um LED bem pequeno e não muito potente e para ligar a lanterna você tem que desbloquear o celular apertar e segurar essa tecla aqui de cima e pronto, vai acender o LED e para desligar basta apertar e segurar novamente ainda na parte da frente está o alto-falante para as ligações e o microfone a tampa traseira é fosca e removível é lisa e fosca ideal para não ficar com marcas de dedos ideal para falar por horas seguidas e ainda escutar a rádio FM você poderá sintonizar o rádio da seguinte maneira basta você pressionar o botão aqui do lado direito ele vai mudando a frequência até você encontrar ou do lado esquerdo também o lado esquerdo vai voltando muito bem, sintonizei aqui na rádio local para aumentar o volume você pressiona o botão para cima aqui para diminuir o volume botão para baixo bacana, isso vai te manter atualizado com as últimas notícias e você pode ouvir seus programas ou músicas favoritas e o legal é que a rádio fica tocando em segundo plano você pode minimizar aqui e fazer alguma outra coisa digitar mensagem ou até mesmo jogar ele tem um joguinho que vem na memória dele ele tem um bom desempenho para um celular de 360 MHz de velocidade com o display TFT a tela é de 1.45 polegadas é bastante confortável para digitação e bem colorido conta com números e letras bem grandes e visíveis o que facilita em muito o uso a resolução dessa tela é de 128 por 128 pixels algumas pessoas já me perguntaram se tem como trocar o papel de parede que vem nele e já digo que não tem pois vem apenas um instalado aqui no sistema dele você pode observar e outra dúvida é se tem como transferir arquivos de celulares atuais para o B220 e não tem como eu já tentei aqui conectando um cabo micro USB nele e no meu computador e ele não reconhece e ele não possui Bluetooth para receber arquivos de outros dispositivos o celular LG B220 é um aparelho simples e cumpre o que promete trazendo portabilidade e funções básicas como ligação, rádio, calculadora, calendário e alarme para lhe ajudar no seu dia a dia com um preço muito acessível então é isso galera espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse aparelho e já peço que você se inscreva em nosso canal toda semana eu trago vídeos sobre os produtos que vendemos aqui em nossa loja e não se esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações de nosso conteúdo muito obrigado e até a próxima